A Luciana compartilha na internet muitas receitas, uma com a cara melhor que a outra. E mostra que com os ingredientes que a gente tem em casa, dá pra fazer pratos bem elaborados também. E num tempo em que as pessoas estão preocupadas em estocar comida, não dá pra ter desperdício, né? Por isso, a gente foi atrás de formas pra aproveitar tudo o que você tem aí na sua geladeira. Ficou linda, meus amores. Olha só. E olha a massa. Fica tipo uma massa de torta mesmo. Agora vamos experimentar, né? Então, gente, ó, a Andréia agora vai trazer pra gente essas dicas de como usar coisas que você tem aí na geladeira de um jeito criativo e gostoso também, não é, Andréia? O que você preparou aí? Isso mesmo. Hoje eu preparei uns muffins salgados de frango com restinhos que eu tinha dentro da geladeira. O que você usou? Eu usei restinho de frango que eu tinha desfiado, uma cenoura que já estava precisando, já estava quase passada. Então, eu usei restinhos de queijo, restinho de ervilha congelada que eu tinha. Então, coisas que vai ficando só uns pouquinhos dentro da geladeira, eu juntei tudo, bati com ovos e farinha, um pouquinho de fermento e levei ao forno pra poder assar. Olha isso aqui por dentro. Ó, tá vendo? Que delícia. A Natália, que é nutricionista, também aposta no aproveitamento de tudo. Olha esse bolo que ela fez com casca de banana. É um bolo normal, natural. Peguei os ovos, o leite, a manteiga, o açúcar e a capa de banana, bati no liquidificador. Depois eu juntei junto com a farinha de trigo e também coloquei um pouquinho de farinha de aveia pra deixar ele mais integral ainda, mais nutritivo. E fiz uma caldinha de açúcar com banana caramelizada, né? E coloquei no forno. É bem simples, bem fácil. A nutricionista diz que também está na hora de ficar de olho na alimentação, viu? Tem cuidado com sua alimentação, pensando como se você estivesse fora de casa. E uma coisa que ajuda muito é manter a rotina, manter a rotina alimentar, determinar os horários que vai fazer cada refeição, analisar. Eu preciso disso mesmo? O que é que está me trazendo angústia? O que é que está me trazendo esse medo? Tentar fazer meditação, exercício físico dentro de casa, manter a mente ocupada pra que as pessoas não fiquem pensando tanto nessa questão da alimentação. É, não dá pra exagerar na quantidade, mas durante esse período e todos os outros, dá pra exercitar e muito a criatividade. Aqui se sobrar um restinho de arroz, ele vira um arroz birubiro, ele vira um arroz agrega, ele vira um bolinho, ele vira um novo arroz com carne de sol, uma linguiça, então desperdício é zero. Let's go to African Dice